A peça teatral Espírita Libertação, uma história de amor e perdão, baseada na obra de André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier, estará em cena nos dias 2 e 3 de abril no Cine Teatro Barretos. A peça é voltada ao Espiritismo e apresenta faixa etária de 10 anos de idade, sendo um dos grandes sucessos do teatro neste segmento por apresentar fortes cenas que tocam o público, como explica o ator Aparecido São Justo. Essa peça espírita tem embasamento no livro Libertação, do nosso querido Espírito André Luiz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. E ela retrata o sofrimento da vida física, as lutas do dia a dia e principalmente a interferência no mundo espiritual, também nos cotidianos de cada um de nós. mostra o sofrimento, a lei em túmulo, mostra as consequências dos nossos atos nocivos aqui na terra, mostrando para nós que existe a lei de causa e efeito, que todos os atos praticados terão consequências, tanto danosas quanto promissoras para todos nós. A arrecadação junto à bilheteria do teatro será revertida em ajuda aos necessitados, sendo o formato desta ajuda também comentada pelo ator. Além de mostrar o conceito moral, que é a nossa transformação íntima, a necessidade da nossa transformação íntima, toda renda vai servir para cestas básicas, tratamento de pessoas carentes, necessitadas, que buscam a casa espírita. Então ela tem um duplo objetivo, moral e material para atender aos necessitados. Já é uma excelente razão para comparecer. Nós estamos muito felizes com o trabalho de um ano e esperamos toda a coletividade de Barretos e região presentes a essa iniciativa.